Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar a continuação do que eu comecei, né? Mas hoje eu vou estar falando da minha experiência, como eu aprendi o alemão super rápido. Então, eu vou começar falando sobre o meu curso de alemão A1, A2, B1, B2, que foram os cursos que eu fiz. Eu cheguei aqui na Alemanha e comecei a fazer o A1. A1 é o curso de iniciantes. Dando continuação, como foi o meu curso? Gente, o curso de alemão, para muitas pessoas, acham que o alemão é muito difícil, porque o alemão tem palavras gigantes. Só que ninguém sabe que as palavras gigantes são simplesmente três palavras em uma. O alemão, ele não separa, então ele junta. Enfim, o A1 foi como eu falei para iniciante. O A1, você vai aprender como se comunicar palavras simples, né? Frases simples, alfabetização, como uma criança na escola, na creche, né? As primeiras palavras, você vai aprender o abecedalho, os números, falar bom dia, boa tarde, boa noite, guten Tag, guten Morgen. Falar essas palavras. Wie geht's dir? Como vocês estão? Como você está? Mia geht's gut? Eu tô bem, obrigada. Danke schön. Danke é obrigada, né? Em alemão. Então, a palavra, duas palavras que vocês têm que aprender a falar na escola, quando vocês estiverem na escola, no A1, principalmente no A1. É falar, danke, danke, e wiederholen, bitte wiederholen. Que é uma das coisas que a minha tia, que na Alemanha, tá passando dificuldade. Ela não fala, bitte wiederholen. Mas o que que é isso, bitte wiederholen? Por favor, repita. O alemão não vai falar para você? Olha, você não entendeu. Ele não vai ficar bajulando sua cabeça. Você não entendeu. Eu vou explicar de novo. O alemão não vai fazer isso com você. Você tem que falar, bitte wiederholen. Se você não entendeu, você tem que pedir para repetir. O professor tá lá para ele te ensinar. A obrigação dele é te ensinar. A obrigação dele não é simplesmente falar uma vez. Ele tem que te ensinar. Como todo mundo que é professor, tem que falar de novo. Tem que repetir. Faz parte do professor. É o trabalho do professor. Então, você tá ali para aprender. Você não pode falar que entendeu quando você não entendeu. Então, é muito importante falar, bitte wiederholen. Por favor, repita. Eu não entendi. Não precisa falar, eu não entendi. Mas, por favor, repita. Então, é uma palavra muito crucial para você aprender a falar o alemão. Fala, bitte wiederholen. Senão, ele não vai repetir. E, claro, obrigada. Danke. 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 Obrigada. Obrigada de coração. O alemão ama quando você fala obrigada. Ama. Entendeu? É muito bom falar danke. No Brasil também, a gente gosta muito de receber um obrigada. A gente gosta. Então, é uma das coisas que eu aprendi no A1. No curso de iniciante. Eu aprendi muita coisa legal. Eu aprendi... Para mim, foi muito fácil no A1. E no A2, você vai aprender já verbos. Você vai aprender conjugar. Você vai aprender, começar algumas frases, né? Porque você já se alfabetizou. Então, a alfabetização em alemão, ela é mais rápida, claro, do que com uma criança, né? Então, você vai aprender muito mais rápido. Principalmente, se você fala inglês, eu acho que vai ter a facilidade de aprender o alemão. Então, eu acho que vai ter a facilidade de aprender. Mas, o importante é não desistir. Eu... Depois que eu saí do A2, aí vem o A2, vem o B1. Então, para você, por exemplo, arrumar um trabalho, pegar o passaporte alemão. O trabalho é até B2. B2. Você precisa do B2, eu acho. Eu fiz até B2. Então, para o passaporte alemão, precisa do B1. Para você pegar o vice permanente, precisa do B1. Então, é muito importante. Não sei qual é a sua intenção para aprender o alemão, mas... O B1 é mais difícil. O B1 não é fácil, não. O B1 é mais complicado. Eu sofri no B1 porque você tem que escrever muito, tem que conjugar bastante, tem que aprender as proposições. E tem que aprender o das, das, de, de, né? Que é... Das é... São todas as... Os preposições... É porque não é igual ao português, que é ele, ela, né? Feminino e masculino. O alemão, ele tem três preposições, né? Que é das, de, e der. Que é das, é como se fosse neutro. E de, é ela, é a... Ela, desculpa. Das é neutro. De, é a... De, é o, né? Então, nós... Nós, em português, a gente não tem um neutro, né? Igual o inglês é it. Mas, assim mesmo, não pode comparar. Então, vem essas coisas complicadas porque aí vem o dativo, vem o acusativo, né? Que, que muda a preposição da maneira que escreve. Mas, você tem que lembrar que o alemão, o importante é você entender. Eu acho assim. Não pode desistir. É... Porque a partir do momento que você começar a entender, você... Você vai escrever com o tempo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Uma dica muito importante. Você não pode chegar em casa e só ouvir português. E só ler português. Você tem que... Se você quiser aprender o alemão, você tem que ouvir rádio em alemão. Você tem que ver filmes com legendas em alemão. Não com legenda em português. Procurar traduzir para sinônimos em alemão. Para que, talvez, uma palavra que você traduziu vai ser semelhante com aquela alguma que você já aprendeu. Então, é uma maneira também de aprender o alemão mais rápido. Ouvir músicas em alemão. Tentar traduzir. Falar com o alemão. Procurar não correr do alemão, mas tentar ter uma comunicação com o alemão. Se integrar. Se integrar com o alemão. Não ter medo. Não estou falando para você ter uma amizade com o alemão. Porque eu também, até hoje, não tenho amizade com o alemão. Mas se integrar, sim. Se você for no mercado, tentar fazer uma pergunta. Não ter medo. Se a pessoa falar, vá. Se não entendeu. Você repete. Não tenha medo. E lembre. Lembre-se. Você não é alemã para falar perfeito. Ninguém que fala outra língua é obrigado a falar perfeito. Quando a gente está estudando uma língua, a gente tem que lembrar que não existe perfeição. Como estrangeiro. Com a pessoa que está aprendendo. Não tem perfeição. A não ser que você vá. Você nasceu no lugar. Aí você tem que falar a sua língua. E nem nós que somos brasileiros. Nem eu que sou brasileira. Eu falo português 100% correto. Porque também eu já estou metade da minha vida. Eu já estou aqui fora. Então, o importante é o quê? Você que está aí entendendo. E eu que estou passando a informação. Em relação a línguas, a gente tem que entender que não existe perfeição para falar. Entendeu? O importante é quando você começar a conseguir ler, conseguir ouvir e conseguir registrar o que ela está falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Levem essas dicas com carinho para casa. Você que quer aprender o alemão. E está tendo dificuldade. Vai ter dificuldade. Especialmente se você não estiver no país. Onde você não tem o contato com o alemão todo dia. Vai ser um pouco difícil. Mas se você começar a seguir as dicas que eu falei para você. Ouvir rádio. Tentar ler em alemão alguma coisa. Escreve aí no comentário se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para quem também quer aprender uma língua. Pode ser outra língua também. Às vezes a gente tem dificuldade de aprender uma língua e não sabe porquê. Então, se a gente quer aprender qualquer língua. A gente tem que procurar ouvir a língua para a gente se adaptando com a língua também. Para a nossa cabeça entender que... Porque quando você começar a aprender a outra língua, você vai até sonhar em outra língua. Você não vai nem acreditar. Meus sonhos é tudo misturado. É muito incrível. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês. Meus amigos aqui presentes. Meus inscritos novos aí. Se você não é inscrito, se inscreva. E você que está passeando também. Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo.